E aí, mais um jogo, rivalidade agora, 2x0 Gabriel aí, no head to head, mas na verdade no nosso aqui 1x0 né, o outro foi no aero, como é que foi o jogo aí? O jogo foi muito bom né, no princípio a gente ia jogar na quadra rápida, e aí graças a Deus o Gabriel conseguiu a quadra aqui de Cybra pra gente, mérito todo dele, foi mais constante na bola, foi mais confiante pro jogo, e estamos aí na batalha né, a próxima eu ganho, se Deus quiser. Eu cheguei depois, 6x1 no primeiro sete, não entrou no jogo? Não entrei no jogo, me adaptando ainda ao Cybra né, só treino em quadra rápida, mas isso não tira o mérito do adversário, que foi muito superior a mim, e desejo só sorte a ele. Mas eu acho que você voltou pro jogo legal agora no segundo sete. Foi, foi assim, eu acabei pegando mais o tempo de bola, foi, foi bem legal. Deu pra, deu pra fazer o Gabriel suar um pouquinho no segundo sete. Virou um jogaço no segundo sete. Virou um bom jogo. Valeu grande Marlon, volta pra fila ou desiste? Volto pra fila, desiste jamais. É por aí, tá mais que certo. Valeu meu irmão, um grande abraço. Um abraço. Grande Gabriel, rapaz você tá danado. Meu amigo, quase que eu endoido aqui viu, quase que eu levo a virada. 4x0, chegou 4x3, chegou a quase... Empatar 4x4, ainda bem que eu consegui me virar nos 30 e fechar o sete aí, fechar o jogo. Pode falar, pode falar. Primeiro sete, o início assim foi bem... Eu quebrei ele, ele me quebrou, ficou mais ali equilibrado e depois eu deslanchei um pouco no primeiro sete. Consegui fechar 6x1. Segundo sete no início assim, ele ficou um pouco ali meio... Sem entrar na quadra direito também ainda. Consegui fazer 4x0 achando que ia acabar, mas não. Ele voltou, me deu trabalho viu, tive que suar bem como ele falou. Mas que bom aí que deu certo, parabéns Marlon, belo jogo e vamos pra cima. Rapaz, eu estou impressionado com o nível de tênis que vocês fizeram agora no segundo sete. Batida, eu até comentei ali, esquerda, direita, voleio... Teve vales bons, vales longos já... Isso, muita firmeza, muita firmeza, tanto você como Marlon. E isso é importante, porque a escada do tênis, ela leva um tempo. E vocês deram uma subida bem legal agora aí, né? A prova foi agora, esse segundo sete é a prova do que vocês estão fazendo aí. Marlon vai pro próximo e você segue aí na luta... Vamos seguir, vamos pro próximo. Tentando aí ver se traz mais um título, né? Sim, bora. Vamos buscar, o objetivo é esse. O jogo dele, eu percebi que a direita dele é muito boa. Tentava tirar sempre, colocar sempre na esquerda dele, mas ele sempre conseguia fugir pra dar de direita. E aí minha estratégia foi mais ou menos essa, dar sempre na esquerda dele. Algumas vezes deu certo, outras não, mas que bom que no final, né? Deu tudo certo. Obrigado aí, parabéns, Joelson. Desculpa aí, essa hora, sexta-feira, né? Mas que bom que deu certo e vamos pra próxima fase. Juntos que mal, pra finalizar. Muito legal, parabéns vocês aí. Estão de parabéns mesmo. Vocês todos, todos os dois estão jogando muito, muito tendo. Valeu.